MÚSICA Preparando bem, descansamos já dois dias, vai começar o trabalho mesmo hoje, porque ontem foi mais um regenerativo para voltar às atividades da semana. Preparação forte, o São Paulo vai vir, a gente tem a possibilidade de vir com um time reserva, um time misto, a gente não sabe ainda, então a gente vai trabalhar em cima das nossas qualidades, que é a marcação, o Marcelo deve fazer um trabalho já hoje visando o jogo de domingo, um jogo grande, um jogo que todo jogador quer jogar. Então acho que não tem dúvida não, manter o pezinho no chão, a responsabilidade é toda do São Paulo, o Botafogo vai fazer o trabalho para ver se consegue sair com a vitória. Sem dúvida, o time de São Paulo quando fala misto assim é um time qualificado, mas a responsabilidade é deles, fazer o nosso trabalho hoje, essa semana e esperar para que possa acontecer coisas boas no domingo.